Café com a Presidenta Estamos fazendo uma grande mobilização para reduzir o número de acidentes nas estradas e nas cidades. Não sei se você sabe, Luciano, mas 42 mil pessoas perdem a vida todos os anos em acidentes de trânsito no Brasil. É um número devastador. É por isso que lançamos o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, o Parada. Eu, inclusive, conversei sobre esse pacto com o secretário-geral da ONU, o senhor Ban Ki-moon, quando estive em Nova Iorque na semana passada. A ONU lançou a Década Mundial de Ação pela Segurança no Trânsito. Sabe qual é o objetivo, Luciano? É tentar reduzir pela metade as mortes no trânsito em todos os países até 2020. Aqui no Brasil, nós vamos participar desse esforço mundial pela redução das mortes no trânsito. Esse é mesmo um esforço que vale a pena, não é, presidente? Ah, vale muito, Luciano. Porque os acidentes de trânsito se tornaram uma verdadeira epidemia. O mais triste é que no Brasil, metade das vítimas é formada por jovens com idade entre 15 e 39 anos. São perdas irreparáveis para as famílias, para os amigos e para o país. A dor da mãe que perde o filho num acidente é inimaginável. Veja, por exemplo, o caso da atriz Cissa Guimarães, que esteve comigo no Palácio do Planalto no dia do lançamento da campanha. Sabe, Luciano, a Cissa perdeu o filho Rafael, de apenas 18 anos, atropelada em um túnel por um motorista que estava andando em alta velocidade. Ela me contou como é conviver com a dor dessa perda. É uma dor imensa, principalmente porque a gente sabe que algumas atitudes poderiam evitar boa parte desses acidentes. Por isso, nós estamos convocando artistas, esportistas, empresários, governadores, prefeitos e todos os brasileiros a participar desse pacto pela vida. E como vai ser essa mobilização, presidenta? Nós vamos fazer uma ampla campanha de conscientização, inclusive com a parceria da Federação Internacional de Automobilismo, que organiza as corridas de Fórmula 1. O nosso objetivo é incentivar os brasileiros a mudar o comportamento no trânsito. Nós temos que evitar que o motorista dirija em alta velocidade, que o motorista pegue o volante depois de beber. Sempre lembrando também, Luciano, que todos precisam usar o cinto de segurança. Além disso, nós estamos realizando obras para melhorar as rodovias de todo o país. Com o plano de investimentos em logística, vão ser investidos 42 bilhões de reais para duplicar e modernizar mais de 7.500 quilômetros de rodovias. Também, Luciano, estamos investindo quase 40 bilhões de reais para melhorar o transporte coletivo nos grandes centros urbanos do país. Precisamos ainda adaptar a legislação para punir com mais rigor quem adota comportamentos de risco no trânsito. Porque você sabe, quem comete uma imprudência no trânsito não está colocando em risco só a própria vida, mas também está colocando em risco a vida dos outros. Presidenta, a gente tem visto muitos acidentes com motos nas estradas e nas cidades. Olha, Luciano, os motociclistas são hoje as grandes vítimas da violência no trânsito. A cada ano, 10 mil motociclistas morrem nas ruas e nas estradas do país. Comprar uma moto muitas vezes é uma grande vitória. Para você ter uma ideia, no Brasil, o número de motos cresceu mais de três vezes nos últimos dez anos. E em algumas cidades do interior já existem muito mais motos, Luciano, do que carro. O problema é que muitas pessoas compram as motos, mas esquecem que somente devem conduzi-las depois de um treinamento adequado e de ter a carteira de habilitação. É preciso também, Luciano, usar equipamentos de segurança como capacete. Presidenta, como esse pacto ou parada vai ajudar estados e municípios a diminuir os acidentes no trânsito? Nós vamos reforçar as campanhas de educação no trânsito e também apoiar as ações de fiscalização. Inclusive, Luciano, transferindo recursos para os estados e os municípios quando isso for necessário. Até o final deste ano, vamos começar a distribuir um milhão de bafômetros para ajudar os detrãs de todo o país em suas ações de fiscalização. A parceria de todos, governo e sociedade, é fundamental para mudar a atitude dos brasileiros no trânsito. Hoje, como a renda das famílias aumentou, temos muito mais carros e motos circulando pelas ruas e estradas no Brasil. Por isso, nós temos a obrigação de aumentar a segurança no trânsito para proteger a vida. Presidenta, infelizmente o nosso tempo hoje chegou ao fim. Obrigado por mais esse café. Obrigada, Luciano. Uma boa semana para você e para os nossos ouvintes. Você que nos ouve pode acessar esse programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá! Café com a Presidenta